O Hendrik não causou uma boa impressão nas primeiras partidas de pré-temporada do Real Madrid e já está sendo muito criticado por jornais europeus e por alguns torcedores. Pra piorar, a bajulação dele com os jogadores do seu time tá fazendo o pessoal criar uma baita antipatia com ele. Principalmente depois que, em uma entrevista, ele disse que o Bellingham jogou mais bola que o Neymar. E a pergunta que já está na boca do povo é o Hendrik é top ou flop? Hendrik até o momento é muito barulho por nada. Um pôster de procurado pode ser pendurado no Metalief Stadium com o rosto de Hendrik. Você sente grandes coisas nele, vê que ele pode prometer muito no futuro. Mas em sempre isso, é suficiente para jogar no Real Madrid. Essa foi a crítica de um jornal espanhol depois do jogo contra o Barcelona. Parece que algumas pessoas já estão duvidando se ele tem o mínimo de futebol necessário para jogar no Real Madrid. Hendrik chegou ao Real tem cerca de um mês e já está tentando se adaptar aos treinos do Carlo Antilotti. Mas não pense que a galera do Real tá dando moleza pra ele não. Olha só essa chegada do Rodrigo em cima do moleque, pra mostrar quem é que manda. O Real foi fazer três amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. E esses jogos deixaram claro que o Camisa 16 precisa de um tempo para se adaptar. Porque enquanto esteve em campo, teve muita dificuldade pra jogar. Na primeira partida contra o Milan, ele ficou em campo só por 45 minutos. E mal tocou na bola. Mostrou que estava muito ansioso pra mostrar serviço e acabou se atrapalhando sozinho em alguns momentos. O Real perdeu por 1x0 e ele ficou em campo só no primeiro tempo, sem muito destaque na partida. Um dos poucos lances que ele apareceu foi aos 11 minutos. Quando recebeu um passe do Bahrein Dias, chutou e o goleiro defendeu. Mas logo depois do lance, ficou muito irritado e deu vários tapas na sua própria cabeça. Reclamando da sua finalização e mostrando muita decepção com ele mesmo. O jogo seguinte foi o famoso El Clássico contra o Barcelona. E ainda que teve mais tempo para mostrar seu talento. Jogando 70 minutos antes de ser substituído no segundo tempo. Mas o problema foi que, novamente, ele mostrou pouco com a bola nos pés. Ficou nervoso e ansioso a maior parte do tempo. Se desesperando em muitas jogadas simples. Um dos únicos lances memoráveis dele foi essa caneta que ele meteu no zagueiro do Barça. Novamente, o Real Madrid perdeu o jogo. Dessa vez, por 2x0. E claro que os jornais catalãs não iriam perder a chance de dar aquela cornetada no garoto. Se liga só em alguns dos comentários que eles fizeram depois da partida. O jornal AS comentou. Henrique teve outra titularidade. E deu outra amostra do que lhe falta para estar no tom do Real Madrid. O Muro Deportivo escreveu. Henrique é, por enquanto, muito barulho por nada. Seria ilógico para um garoto de 18 anos recém-chegado do Brasil. Fazer a diferença como se nada estivesse acontecendo. Mas certamente, esperávamos algo a mais depois dos primeiros amistosos. Na primeira foi discreta. E na segunda, o primeiro clássico passou completamente despercebido. A terceira partida contra o Mila foi ainda pior. Porque o garoto nem entrou em campo para sujar o uniforme. E para piorar para ele, essa foi a única partida que o Real venceu nesses três amistosos. Ele terminou a turpa dos Estados Unidos com dois jogos, zero gols, zero assistências, nenhum drible certo, nenhuma finalização na direção do gol e nota no sofá score de 6.7 nos dois jogos que entrou. Dentro de campo, até os próprios companheiros do atacante notaram que ele estava nervoso e muito ansioso para mostrar serviço. O goleiro Courtois deu uma entrevista depois da partida contra o Barcelona e compara o estilo de jogo do brasileiro com o do belga Eden Hazard. Já que os dois não são jogadores altos, mas tem um físico bem forte. Ou pelo menos tinham, no caso do Hazard. E depois disso, tem um pequeno alerta para o garoto. Acima de tudo, acho que ele tem que se acalmar um pouco. Não sei se ele está um pouco nervoso, mas ele vai melhorar cada vez mais. Segundo a imprensa espanhola, o goleiro falou isso pelo fato de o Hendrick ter reclamado bastante nesses jogos, seja com a arbitragem ou com os outros jogadores do time rival. Além de, claro, dele ter se batido depois que chutou uma bola errada, mostrando estar sem psicológico nenhum. A internet também não perdoou a situação, e vários memes começaram a ser feitos chamando ele de fraude. E comparando seu futebol com o de outras jovens estrelas, como o Estevão e o Lamine Amal. Mas esse aí não é o de Stefano da Silva? Ah é, a mãe dele não deixou. Acho que não entendo nada de futebol. Não veja esse talento todo que a mídia leva nesse garoto. Pio foda e quando pega na bola você nota algo ali. Sané. Até o próprio Estevão. Sei lá, não consigo ver o que a mídia diz sobre quem ele é. Pra piorar, ele vem dando algumas entrevistas polêmicas nas redes sociais, e a galera já tá ficando de saco cheia de algumas respostas forçadas que ele tem falado. Por exemplo, em um vídeo de perguntas e respostas com uma influencer, ele mencionou o Bobby Shalton como uma de suas referências na infância. E os ídolos da sua infância? Cristiano, Bobby Shalton. O problema é que o Shalton se aposentou em 1975, muito antes de Hendrick nascer. Mesmo com a justificativa de que conheceu inglês por meio de videogames, o comentário foi visto como forçado por muitos, já que o Shalton só foi aparecer no EFC 24, e o Hendrick não era mais uma criança. Se liga só nesse comentário que um torcedor do Barça fez. Hendrick contra o Barça. A inspiração de Bobby Shalton, as roupas do Pelé e habilidade de Anthony. Até um ritual com a água que ele fez antes de entrar em campo, pegou mal com os torcedores, e as críticas começaram a ser feitas falando que ele tava novamente tentando forçar uma foto só pra sair nos jornais. Os únicos que estavam defendendo o Hendrick eram os torcedores brasileiros. Porém, ele novamente se queimou quando teve que escolher entre dois jogadores e se complicou pelas respostas que deu. Se liga só. Neymar ou Jute Bellingham? Bellingham. Jute Bellingham ou Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho ou Zinedine Zidane? Ronaldinho. Ronaldinho ou Iniesta? Ronaldinho. Ronaldinho ou Vini Junior? Estou jogando com Vini. Vini Junior ou Rodrigo? Vini. Vini Junior ou Mbappé? Quilho. Kylian, Mbappé ou Messi? Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano. E Cristiano ou Hendrick? Cristiano. Claro, não? Cristiano. O garoto realmente escolheu Bellingham contra o Neymar e o Vinicius Junior contra o Ronaldinho. Todo mundo ficou louco com isso, e os comentários chamando ele de sem personalidade vieram de vez. Até o Thiago Silva, histórico zagueiro da seleção brasileira, foi cornetar nas redes sociais depois desse comentário, se ligando o emoji zoando o Henrique que ele postou em cima desse vídeo. As comparações só cresceram depois disso, principalmente com Laminia Mal. O espanhol é um grande fã do Neymar, que até postou uma foto com a histórica Camisa dos Santos, onde o Ney fez história. Agora a pergunta que fica é, será que o Laminia Mal é mais brasileiro que o Henrique? A antipatia do Brasil pelo Henrique já via de algum tempo atrás, depois do jogo que eliminou a seleção da Copa América. Quando o garoto falou que os jogadores se esforçaram muito para defender a seleção brasileira na Copa América, porque eles abriram a mão das férias para estar lá. E tudo isso acontecendo está aumentando o rating em cima dele. Porém, o jogador também teve seus momentos de destaque nesse curto tempo na Europa. Ele já lançou a rede nos treinos, recebeu elogios dos companheiros e alguns jornais de Madrid também falaram bem do garoto. Henrique é uma das sensações do Real Madrid tour pelos Estados Unidos. O brasileiro ainda não teve sorte na cara do gol, mas pouco a pouco o Camisa 16 começa a mostrar os detalhes de sua qualidade no terreno de jogo. Ele parece ter perdido um pouco da simpatia de alguns torcedores do Real e da seleção. Porém, é importante lembrar que Henrique ainda é um adolescente de 18 anos e é normal que ele faça algumas bobagens ou tente fazer média com a torcida. Isso é algo comum e deve ser levado em conta. Além disso, no quesito futebol também é óbvio que os primeiros jogos na Europa seriam mais de adaptação do que de fato de bola jogada. O garoto saiu do Brasil onde a intensidade é outra e foi jogando a maior time do mundo. Seria difícil não ter esse tempo para se acostumar com a cidade, com o clima e com o novo idioma. Henrique não faz acompanhamento psicológico e chegou a declarar em uma entrevista que não havia necessidade disso, mas com tantos problemas pessoais e profissionais, considerar essa ajuda pode ser importante. Muitos jogadores já enfrentaram dificuldades por não estarem bem mentalmente. É melhor que o Henrique continue focado em ser o Bobby Charlton do que acabar sendo um Alexandre Pato.